É um tempo que, ainda bem que registrou, porque não volta mais, né? Na época do teu pai que tava vivo pra fazer uma firmagem, uma foto É um batério que tá tudo, né? Era um na vida e na morte Era um alzarado lá É? Era um barroço, um batério que plantar Tudo verde, né? Olha Verdinho, a água tá de chuva, tá tudo verdinho, né? Ele morde, né? Não, achei que tá fechado, né? Ô Zé, cuidado com o cachorro, Zé Ô Zé, vocês moravam aqui, né? Moravam aqui E a tia Marta morava lá Olha lá Ele morde? Não Ele morde? Assim, de não chegar de noite Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Senta aí Ô Zé, você vai ver uma coisa que você nunca viu na vida O que? Uns porcão de 5 metros de largura Ah, eu vi, ano passado eu vim aqui Olha lá Você tinha uns grandão lá Eu tinha uns grandes Dois jogos hoje Dois jogos Cuidado, Mário Cuidado com essas escadarias Eu tenho dois jogos hoje Dois Escuta os bitelos Primeiro nós Vamos aqui ao vivo No Bonfim Olha lá Nossa Olha lá Olha lá Isso é porco ou é então? Lá também sai Olha lá Eu queria tirar ele de lado Olha o tamanho Olha o tamanho Desse Ótimo Ótimo Tirei Tirei Olha aqui Olha o tamanho desse Tá vendo? Não, peça mais como isso aí Aquele lá É muito branco É que eu tô dizendo Mas mano, um porco É que ela bate em dentro Mas esse é branco, né? É de granja, não é? Aquele lá? Não é de granja É caipira É caipira, tudo eles? Hã? Não, é aquele lá assim então Aquele lá Esse aqui eu achei que era meio brancão de granja Não é não Não, é o leitão aqui agora É a cor dele É a cor dele O leitão aqui é branco É É 60 mil A cor dele 60 mil 60 mil A cor da pique A cor da pipa A cor da pique Cachaça Nossa Senhora Já pensou fazer o trem desse? Ô leitão O leitão Ô João Quer ver mais? Você quer ver o do Paulo? Você admirou do Paulo? Vamo ver o do Paulo Isso daí eu vou te falar. A carninha molinha que nem... Quer ver que os do... Esse aqui é maior aqui. Esse aí é os pequenos. Vamos fechar aqui. Olha lá. Meu Deus. Ô João, isso é só dá o que? Milho? Só milho, né? Milho com ração. Ô Mário, você tá aqui no Bonfim hoje. Olha lá. Acho que tá no Bonfim, né? Tá no Bonfim. O pessoal tá fazendo lá os acabamentos da casa. Dando um grau na casinha lá. Aumentando. Parabéns. É isso aí. Vamos lá. Olha lá. Olha. É um vagabundo. É um vagabundo, hein? Vamos lá. Levanta, ó. É um contribuíço levantado. Olha lá. É um vagabundo. Olha lá. É um vagabundo. Oi! Aventura e você! Pensou em matar um trem desse? Vai no bicho! Olha lá! Aqui tem carne, hein! Oi, Zé! Rapaz! Tá fazendo pose, papo! Só as... Só as orinhas dele da próxima semana! Olha, Zé! Olha aqui, Zé! Tô vendo! Pera aí! Olha lá! Que coisa linda! Olha! Olha o dente dele! Olha só! Vai até aqui! Oi! Pera aí! Vai me tomar o meu celular, hein! Você não cabe no celular! Vai me... Vai engolir meu celular, hein! Pera aí! Olha lá! É! Olha lá! Eu tô vendo aqui! Estou com o meu celular do gatinho! Me matou um desse! Ó! Ele me dava uma retada! Acho que era um machado! Na cabeça! É! Era na... Na cabeça! Laceu! Rapaz! Do céu! Que trabalho que deu pra matar ele aquela vez! Olha o tamanho desses tortos! É! 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 Você vai! Ah! Mas mesmo assim! Eu fiz o comedor! Depois de começar! Eu tô de férias! Vendo todo dia! Mas depois! Comedor pode ficar dois dias! Vem pra cá! Vem pra cá! Vem pra cá! Vem pra cá! Olha a cabeça! Por causa da porca aí! Meu Deus do céu! Olha a cabeça! Away! Aquela mesa que enche carne! É! Dê pra pra bastante tempo! Tem que ter um freezer! Uma vaca! Um freezer grande! Pó! Olha lá! Olha lá! Pô! Engole ele! Pô! Tem que engolir o jalo dele! Isso! Pô! Eu preciso engolir o jalo dele! Esse limão aqui é aquele, hein? Não gosta de caipirinha? Vem a igreja do João, fazer uma visita. Zé, você gostou dos porcos? Você já viu isso na vida? Você assustou. Vai vir um dia aqui para bater um desse aí e tomar com cerveja? Para vir para cá, né? Você sabe o que a gente podia fazer? Comprar um porquinho desse para fazer ela racha todo mundo lá. Porquinho? Não tem muita gente para acabar de comer. O Zé ficou assustado. Isso que vocês viram é os fiotes, viu? É os fiotes? É. Vamos lá, João. Olha lá. Nós troquemos tudo, você viu, Zé? Oi? Nós troquemos tudo em salação. E aí, o João... Oi? Para tirar tudo, tem ali. Vai tirar? Ah, esse aqui já está desativado. Já está tudo desativado. Vou te arrancar eles. Desses de concreto. Aí o Zé, o João. Ah, não sei o que ele comprou. Fizendo uma visita hoje aqui. O Bonfim. Voltando ao tempo. Eu não perguntei para ele, mas eu vi os postos. Até foi o Robertão que tira a lasca. Olha lá. Mário. Primeira vez, né, Zé? Não, vem, já vim. Ano passado eu vim aqui. Várias vezes. Já vim. igrejinha de japurá é coisa de louco isso é é é não essa aqui é a nossa das graças tá escrito tá muito bom São João e isso foi uma promessa foi os médicos me diziam ó eu não tinha mais respiração tinha respiração com a parede e você fez a promessa que você melhorasse um ano e pouco eu já saí eu falei vou fazer uma capelinha eu divido para o eterno e fui lá em Trindânia ah sim lá pra frente de Goiânia não tô querendo ir lá vou ver se eu vou pegar um dia pra ir lá é pra frente de Goiânia você vai de carro ah vou de carro é é é é que a Renata não teve férias você não ia nessa sede na Goiânia a Renata tem tia lá toma tia tortudo não meu pai se for pra levar a idoso que nem a minha mãe se você vai ter lá arrumar um hotelzinho após um dia vem um hotel é tá ficando lá Zé não é uma parecida ela é mais já tem gente eu sei vem conhecer a igrejinha vem conhecer a igrejinha que vocês nunca viu por aqui ó por aqui você não sabe o caminho olha lá você não sabe o caminho olha que beleza olha que coisa mais linda pode entrar pode entrar não paga nada olha lá Beirarda nunca veio pode entrar não paga nada olha irmã tem tudo santo que você quer São Judas Tadeu tem que você escolher Nossa Senhora das Graças ao Pai Eterno ao Pai Eterno ao Pai Eterno é é mas senta lá é é aquele lá é onde São Sebastião São Sebastião é é é o padroneiro do Rio de Janeiro é São José que lá é São José com o menino José o santo que não tem a raça são São Pedro São Pedro São Pedro São Pedro São José São José Santa Rita e Santa José qual que é Santa Rita Santa Rita Santa Rita eu nem sei deve ser Santa Rita em Cássia é é é é é cuidado viu é é são países tudo bem aromadinho tudo pode ver pode ver é é que é não é é é é é é é é Esse é o João Batista. Ah, João. João. Sabe quem me deu a edição do Sebastião? Já veio assim? Aqui ela faz fisioterapia, como chama? Ela é gordônica. Ô, João, essa aqui então é a capela. Oi. Sim, sim. Hã? Tem muito santo, tem santo gênero. Eu não sei. O que é chorrito? Olha o cachorrado. Olha o cachorrado. Muito bom. O Mário tá chegando agora? Tá, tá chegando agora. Agora que tá chegando. Agora que tá chegando. É o sistema que resolveu isso aqui, né? Ó. É, é. É, é. É, é. É, é. É, é. Tô aqui na igrejinha do Bom Fim. Derruba ele. Onde que ele tá aqui, Mário? Onde ele tá aqui? Na igrejinha do Bom Fim? Na igrejinha do Bom Fim. É. É. Tem bastante gente aqui. Ó lá. Igrejinha lá atrás. Ó lá. Ó lá. E a casa lá. Muito bem. Ó lá. Ó o cachorrão. É o cachorrão. É o cachorrão. É. É. São Pedro está aqui, você tem sim Tem Santo Antônio, São Pedro, São João Arcângelo Gabriel, Santo Ângelo Ângelo, Ângelo Gabriel Ângelo Gabriel Ângelo Gabriel Vai para lá Vai para lá É outro santo Lá no Nelsinho fez assim, saiu todo mundo lá Espera aí que depois eu mostro para vocês Você tem que tirar daqui da linha, você está filmando? Estou filmando e fotografando, olha bem Isso, você tira, deixa eu ver aqui Bom, aqui está Tia Neite, Leontina 2, José Ferrado Olha lá, a outra aí, como são? Luísa A Luísa A Luzia A Esmeralda O Zé Roberto O João E esse rapaz eu não conheço É o Pedro Dá aí o celular seu Fernandes Fecha a boca Mãe, fecha a boca Olha para lá para o João, olha o passarinho Olha o passarinho Olha lá Espera aí Vou aqui perto Aí acho que já foi, viu Zé? Pronto Todo mundo está feliz? Tudo Tudo, tudo, tá bom Ai meu Deus do céu A minha inteira Turei um pouco sinal Turei um pouco sinal Vai aqui Mãe, eu tenho o meu Deus Turei um pouco sinal Falta Fiquei conversando com ele Olha lá Gostou, Merardo? Adorei Não, né? Agora se tuve a festa de uma bairra O bairro? O bairro, que é que é esse? Quem que é esse? Ele conhece Ela quer ir Você está parecendo o Zé dirigindo o carro. Estou escondido, João? Por que? Estou, estou na sombra. Estou na sombra. Vamos aqui ao vivo, no Bom Fim. TV Record, gravando ao vivo. A cambada. Olha lá. A construção está tudo em vapor aqui. Oh, Cardeirão. Olha lá. Acabou. João, não atrapalhe. Estamos ao vivo aqui, Zé. Vai trupecar aqui. Vai trupecar, vai cair. Olha lá. Cuidado, cuidado. Olha que beleza. Aqui é um lugar bom. É, o Zé gosta da churra. Estou fora. Sobe aqui no lado. Não, sobe aqui. Olha os fios, cuidado com os fios. Difícil vai ser subir a escada. Cuidado com os fios. Não vai subir. O Zé está aqui dentro da piscina. Vamos lá. Caríssimo isso aqui. É verdade. Olha lá. Pedreiro já vai embora. Quer saber mais. Olha lá. É melhor a minha casa. Ah, lógico. Tá certo. Tá certo. É uma coisa que... Olha lá. É uma coisa que... Olha lá. Que grande. Nossa. Que grande. Nossa. Nossa. Que grande. Nossa. Deixa para outro dia. Estamos aqui. Construção feita aqui no Bonfim. Muito frio. É vinho de obra. 20 anos de obra. Isso. Tá lá o pessoal. Fazendo os últimos retoques da casa. Olha lá. Falta pouco. Tchau. 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 Tá bom. Olha aqui o seu João, o senhor está contente agora né, tudo caminha bem, tudo está funcional, graças a Deus, graças a Deus, estou de pé. Deus é incêndio. Ô carteirão! O que é o João? Olha lá. Na casa vai chamar das quintinhas dessas mesas. Ou seja, vai ser aquela para o Gilmar, mas ele traz a Dulce Massa. Tem copos, não é? Dá uma espinha para você. Ele pegou o caminho também. Vamos. A igrejinha aqui, tudo bom? Vamos. Quem gostou, levanta a mão! Quem gostou, levanta a mão! Quem gostou do passeio de hoje? Gostou! Gostou! Aí vocês passam no caixa lá para pagar. É cinco reais cada um. Não tem saída de graça não. Turismo tem que pagar, né? Turismo tem que pagar. Cuidado de armadilha. Olha lá. Ele vai voltar na inauguração, né João? Pessoal está tudo a vapor aí, que essa semana termina. Essa semana termina. A primeira parte. Olha lá. Olha a cara dele, olha. Mais dois anos de obra aí. Tchau, mocinhos. Tchau. Tchau, tchau. Tchau para vocês. Tchau. Tchau verde. Bom, fechando aqui. Entra dentro. Aqui. Agora é para fechar aqui com todo mundo. Olha lá. Vamos fechar aqui, Luiz. Ô mãe, chega aqui ó. Lá que eu vou fazer uma foto, hein? Uma foto para fechar. É no meio dos dois dias lá. Isso, isso, isso. Vai. Vamos lá. Espera aí que eu já vou te dar a minha máquina. Eu não saio na foto. Espera a coisa. Vai lá Zé, vem aqui Zé, prepara o bagulho aí. Jão, você vai fazer isso? Tira essa máquina aí. Olha para cá, Jão. O José é rico. Ô mãe, fecha essa boca. Vem. Não vai entrar os mosquitos. Já aperta o botão com muita força. Ô Jão, vai ser difícil agora você pagar o cachê para todo mundo. É. Valeu o passeio hoje, hein moçada. Valeu. Passeou aqui no Bonfim todo mundo. É. Graças a Deus. Só aquela estrutura, né? É. Dá pra embora. Dá pra embora.